Dá esse raça DJ, porque agora o negócio ficou... É cruel! Você vá representando o seu perno! Arthur King riu, claro! Agora eu quero ver, agora a coisa ficou... Daquele jeito, hein? A mil graus, mil graus! Pronto, DJ? Rista tudo, DJ! Som na caixa! Barulho! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Versus Dave King! Quero ver! Corroveres, Arthur King! Arthur é vida! Agora eu quero ver! Sem tocar, sem tocar! Gnust touch! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA